Espero que hoje seja um dia especial, né? Porque pela dificuldade que foi, talvez seja só hoje, não sabemos, né? Espero que hoje seja um dia muito especial pra todo mundo. E vamos lá, vamos começar. E aí, Zagal, conta um pouco pra gente como é conciliar trabalho, canal no YouTube, edição de vídeo e ouvir também que estamos fazendo as animais, né, de rua, que você recolhe e ajuda pra agressão, né? Tudo bom, pessoal? Quero acessar o vídeo. Tá. Antes de começar, eu quero dar uma rentadinha rápida. Eu tenho escrito que nos últimos três quatro postos que eu vim fazendo, os vídeos, a parte de demais, ele queria, ele teve a parte de muitas outras pessoas também, e eu venho a ser ocupado aqui hoje. Então, bom, o nome dele é Taíde, e ele queria perder essa recada que eu ia chamar Geovana. Geovana, não precisa se manifestar, não precisa dizer que é você, eu não vou dizer seu seu nome é nome. A Taíde disse que ofereceu você nos comentar, eu vou só ouvir essas coisas, nos comentários do meu vídeo, do Oye, ele é White Forest. E que, ó, os antes love, né? E ele disse que sente muito essa falta, e que é pra você perdoar, e você não me fez, mas é pra você perdoar, então eu vou dar uma palma com ele, tá? Perdoa, Geovana. Perdoa. 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 Só de estar com isso que ele teve, de ir atrás, de tentar, e a galera sempre apoiando ele, né? Então, vamos lá, Geovana, é contigo agora. Vamos lá, Geovana. E na questão de trabalho, acho que a galera já sabe já. Eu trabalho com a família, né? Não faz o meu bairro mais. Então, eu tenho a maior flexibilidade pra poder fazer as buscas. Ao contrário, eu jamais conseguia. E no lance dos animais, eu sempre tive uma paixão muito grande pra animais. Eu tenho, em casa, quatro cães e três gatos, e... e... desses... maioria deles, né? 90% deles, é agotado, na rua, mas eu não compro uma árvore pra agotar, e eu geralmente agoto aqueles que estão com dificuldade mesmo, os avançados atuados, ou que... Que ninguém quer, né? Que ninguém quer. Porque... Eu não consigo ir num lugar, e aí vem um cachorro abandonado, assim, um problema, mas eu simplesmente tratar como invisível. Então, eu vou amar pra ele, porque as pessoas tratam como invisível, as pessoas passam, e nem olham. Eu não consigo fazer isso. Então, ela acaba me envolvendo, me ajudando, me ajudar tudo mais. Legal. Apenas eu vou ajudando, senhora. Eu tenho certeza que a gente tinha que fazer perigo, então... Sim. Vamos lá. Calma. Eu gostaria aqui, algumas pessoas pra fazer o perigo. Um beijo. Eu tô falando... Eu tô falando, mas eu tô falando... Eu tô falando, Oi, Vitor. Eu estou falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Eu tô falando. E aí, velho, eu tô falando. Com a proposta. É que tipo... É que mesmo... É que o meu amigo, do... e se acabar o canal, pra mostrar hoje, só que, tipo, aquela disputa pra se, quando ela vai ter contato, depois de se acabar, ou se alguma coisa, não vai ter. Porque a forma que eu lido, que eu lido o canal, vocês devem saber, é que eu tento manter o máximo de proximidade com vocês, né? Porque, assim, eu tenho certeza que vocês assistem vários canais, às vezes de muitos mesmo, e o lance é que, daqui a uns 10 anos, por exemplo, essa fase do Naturg vai ser como se fosse uma fase da TV Colosco pra umas pessoas, da TV Globino pra umas pessoas, vai uma fase, entendeu? E o que eu busco é que, dessas lembranças que vocês têm nessa época, que vocês não esqueçam, entendeu? Do que eu tentei passar, do exemplo do que eu tentei passar, e que vocês lembrem, sabe? Que eu não esqueço.